Música Fala Marcelo, tudo bem? Aqui é Thiago Franklin do canal do TF A minha pergunta é a seguinte Você e Canu tem mostrado um trozamento muito bom Mas o Botafogo tem sofrido nas últimas partidas com bolas aéreas Como vocês tem conversado, como o Bruno Lazzaroni tem orientado vocês A respeito deste problema Forte abraço e fica com Deus Fala Thiago Abraço amigo Então, eu e o Canu a gente tem se cobrado muito Durante os treinamentos, que são poucos, é mais na conversa A gente também percebeu que a maioria dos jogos, nossos adversários estão encostando na bola E o Lazzar tem conversado muito com a gente Não está dando muito para ir ao campo, ele vem mostrando os vídeos Mas a gente está procurando melhorar isso E espero que nesse próximo jogo a gente já venha a ter êxito assim nas bolas paradas Marcelo, Thiago Velas da Rádio Tupi Principalmente com o Paulo Autuori, o Botafogo utilizou o Rafael Foster em algumas oportunidades como zagueiro Às vezes uma linha de três O Bruno já tem utilizado mais como um primeiro homem no meio campo Queria saber se essa utilização com o terceiro zagueiro dificulta um pouco o entrosamento entre vocês Ou não muda nada, por exemplo, para a armação do sistema defensivo Se vocês encaram com uma maior facilidade a dupla já formada por você e o Canu Até pela questão do entrosamento com o Foster sendo de fato um jogador no meio campo É claro, então, acho que é a opção de cada treinador O Paulo optava em colocar o Foster como três zagueiros Como terceiro zagueiro E teve jogo também que ele colocou o Foster mais à frente da linha Acho que isso não atrapalha não Claro que eu e o Canu já tem o entrosamento desde a base O Foster agora jogando mais adiantado ali Ajuda o Ronda e o Caio Que eles agora nos últimos jogos estão chegando mais na área E eu acho que é isso, cara Que não atrapalha em nada não A opção de cada treinador Optava por jogar com três O Lázaro agora opta por jogar ali mais na frente Dando proteção ali para Para mim e para o Canu, para a linha de quatro ali Fazendo com que o Ronda e o Caio Jogue mais próximo do gol adversário Fala Marcelo, aqui é Leonardo Machado da Rádio Web Total e também do canal do YouTube Papo com Leão Careca Marcelo, você, mesmo com 24 anos, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo no elenco São 119 jogos, está prestes a completar 120 jogos na camisa do Botafogo Queria saber o que significa essa marca para você Se você tem aí metas, projeções em cima disso para o futuro do Botafogo Valeu, um abraço Fico feliz, né, de estar batendo em 120 jogos com a camisa do Glorioso Parece até que foi ontem que eu renovei meu contrato Eu lembro que foi lá em General Severiano, estava conversando com o Renha Aí deu até a ideia de eu continuar com a camisa 14 Em que ninguém fez história assim com a camisa 14 Aí eu na Libertadores estreiei com a camisa 14 E fui bem na maioria dos jogos E fico feliz, espero fazer 200, 300 jogos com a camisa do Botafogo Ficar marcado na história do clube Ter meu rosto também estampado lá em General Severiano E minha meta aqui é ajudar também o Botafogo a conquistar título Especialmente a Copa do Brasil Que eu quero ficar marcado aqui no clube E que esse ano, Deus quiser, a gente vai chegar longe nessa Copa do Brasil Se possível, levar ela Tudo bem, Marcelo, canal Fabiano Bandeira O Botafogo tem tomado poucos contra-ataques Mas tem tomado gols importantes, mesmo com a área povoada Às vezes até com vantagem numérica no campo de defesa Para você, qual é o principal motivo disso está acontecendo e como corrigir? Então, corrigir trabalhando, né, cara? Acho que nem você falou, a área fica povoada Às vezes é uma desatenção individual de algum jogador Que faz com que o adversário finalize a nossa baliza Dizem que a gente, como o Lázaro, vem passando os vídeos Analisando pelos vídeos e não tem tempo de treinar, né? E ver o que está errado para corrigir, para não cometer o erro nos próximos jogos Bom dia, Marcelo Rodrigo Serqueira, produtor da TV Globo Marcelo, o Lazzarone, ele avaliou após o jogo contra o Grêmio Que o Botafogo, pelo pouco tempo que tem de treinamento Com todos os times em geral nesse campeonato brasileiro O Botafogo vem usando muitos recursos de vídeo E até o bate-papo para tentar corrigir os erros Não só da defesa, mas da equipe em geral E o Alto Olho também já havia falado isso Então, a pergunta que eu te faço Se você, com sua jovem carreira profissional Ainda jovem carreira profissional Já tinha passado por um período como esse De tentar resolver muitas situações do time Mais por vídeo do que por treinamentos E já imaginando os próximos jogos do Botafogo aí Próximo jogo do Botafogo em casa Nesse caso, facilita para vocês Um entendimento maior aí do que o Lazzarone quer Do que vocês precisam fazer Para evitar esses gols que o Botafogo vem sofrendo E evitar até que o Botafogo sofra durante os jogos E até mesmo nas vitórias que o Botafogo conquistou O time terminou as partidas até sofrendo bastante Você acredita que isso possa facilitar por seu jogo em casa? Obrigado Então, cara Essa pandemia ninguém esperava Que iria acontecer Ia parar o mundo Acho que isso é inédito No mundo todo Ter que jogar em três, em três dias Acho que o time sentiu um pouco também O desgaste de viagem A gente foi jogar lá no Recife A gente veio para o Rio Depois foi para lá para o Sul Acho que sentiu um pouquinho Cansaço no jogo E eu nunca tinha passado por uma situação dessa não Acredito que os times do mundo Nunca passou por isso também E a gente vai procurar trabalhar Trabalhar, trabalhar Para que a gente possa sair Dessa situação o mais rápido possível Marcelo Benevenuto Aqui é o Cidão Marinho Da Rádio Transamérica O campeonato brasileiro desse ano está muito embaralhado Se uma equipe vence dois jogos seguidos Já briga pela parte de cima Já tenta alcançar o G4 Mas se uma equipe perde dois jogos em sequência Já fica brigando na parte de baixo Contra a zona do rebaixamento Já está quase na metade do campeonato Eu queria te perguntar o que você espera Do Botafogo para esta sequência Do campeonato brasileiro Você acredita que o Alvinegro pode brigar Por coisas maiores? Se sim Quais são essas coisas Que você acredita Que o Botafogo pode brigar Por campeonato brasileiro? E na outra competição A Copa do Brasil As oitavas de final estão aí Contra o Cuiabá O Botafogo vai jogar Você acredita que o time pode brigar pelo título? Então, você vê que O campeonato brasileiro está bem disputado Quando você ganha dois jogos Você já está lá em cima Se você perde Você já está naquela zona lá Que não é legal E a gente procura se distanciar Primeiro, o mais rápido possível Da zona de desconforto Da zona da degola ali E quanto a Copa do Brasil A gente pretende sim Chegar longe lá Na Copa do Brasil E se possível também Buscar o título Que essa, pelo menos minha meta particular É levar a Copa do Brasil Trazer a Copa do Brasil para o Botafogo E no brasileiro Também a gente Procura Chegar o mais longe possível Colocar o Botafogo ali Numa zona Confortável E que, se possível Buscar uma classificação ali Para uma Libertadores Oi Marcelo Sou Aline Bordalo Do canal Botafogo Nela Primeiramente Gostaria de dizer Que sou sua fã Realmente você é um dos melhores Zagueiros do Brasil Nunca tive a oportunidade De falar Então, agora E uma perguntinha Para descontrair Como é que estão Suas aulas de inglês Você disse que o Ronda Estava te incentivando A estudar inglês Você já aprendeu Mais algumas palavras Como é que está a comunicação com ele Que a gente já percebeu Que ele já cariocou total Já está sambando e tudo Obrigada e bom jogo aí Beijo Oi Aline Obrigado aí pelo carinho Trabalhar, né? Para ser um dos melhores do Brasil Então, vou estar até comentando Acho que é com o Ronda mesmo Já tem uma semana já que eu não faço O professor deve estar doido comigo Mas hoje eu vou voltar a fazer Que a semana foi bem difícil E a gente está interagindo bem com o Ronda Ele está interagindo bem com a gente também Já está se sentindo aqui em casa No Brasil Acho que ele não quer nem ir embora mais Para o Japão Cara, a gente boa Dá vários ensinamentos para a gente Me incentivou a estudar inglês Coisa que acho que eu nunca Nunca na minha vida tinha Como é que eu vou dizer Tinha vontade de aprender outra língua E esse cara Pelo pouco tempo que eu tenho com ele aqui no clube Me ensinou muitas coisas boas Ensinou que não é só o jogador de futebol Você tem que ser um ser humano também Fora de campo também Você tem que buscar o conhecimento fora de campo também Porque a gente não vai ser jogador para sempre Quando aposentar a gente tem que ter uma opção fora de campo também E esse cara me incentivou Abriu meus olhos E hoje fico feliz de ter ele no grupo Não só ele quanto o Calu também Fala Marcelo Aqui é a Gabriela Marino Do programa Os Norte da Bola da TV Band E minha pergunta é a seguinte Você hoje como um dos líderes do grupo do Botafogo Qual a posição que vocês buscam no campeonato brasileiro? Uma vaga na Libertadores? Uma vaga na Copa Sul-Americana? Uma briga pelo título? E o grupo está preparado para alcançar essa colocação? Oi Gabriela Então, obrigado pela pergunta A gente procura primeiro se distanciar Como eu já falei Daquela zona de baixo ali E como já está o Cabrão quase no primeiro turno A gente já está em uma posição que não é confortável Acredito que a gente possa embalar agora Nesses próximos jogos Contra o Goiás e Ceará A gente ter duas vitórias aí Para que a gente possa ficar tranquilo Também no decorrer do campeonato Porque ganhar do Goiás e do Ceará É fundamental para que a gente suba na tabela Goi! 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 Goi!